e olha gente terceira parte ó olha como vocês vixem como olha coisas mais lindas do papai essas maravilha aqui lá é o filho do grandão viu aquela lá viu é vai dar uma cachorrona grande viu a outra que eu doei do tamanho dela bichona ficou bonita grandona viu essa aqui gente que eu tô falando que tá doentinha viu ela tá com alguma doença ela tá começando a cair o pelo pelar algumas partes do corpo dela entendeu e ela tá muito desnutrida tá bem fraquinha 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 era esse que eu tava querendo levar no veterinário né mas para isso eu preciso que vocês ajudam na doações entendeu porque eu não tenho condição levar ela para fazer um tratamento nela não sei o que que ela tem né talvez tá anêmica talvez tá fraca talvez tá desnutrida né não sei agora isso aqui ó tá bem gaúda bem só tá pesadona pesada que aquela lá também tá muito pesada né vem bebê vem vem aqui vem vem papai vem vem coisa linda vem tá lá bonitona que vem faça aqui ó chamei olha aqui apareceu a senhorita madame dona marronzinha a mãe delas o belezura derrama tudo derrama não bebê derrama não rascando vocês não papai deixa eu botar mais pra cá aí também não vira então é isso aí gente tá não esquece das suas ações não esquece curtir comentar compartilhar tá bom né minha nega safadinha papai já vai tá minha querida minha gatona do pai quando gostosa do pai agora você tem um tem uma casinha espaçosa você deitar minha moça gostosa coisa linda do pai naquela naquele cantinho apertado não você tava não né gostosa tá bonita é bem novinha gente ela é nova demais esse cachorro bem novinha ganhou o bebê novo né coisa linda de marco gostosa do papai do bebê noço coisa gostosa olha como é lindo de fogo tá aí espaçoso naquele cantinho apertado né que papai já vai viu